E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai jogar aqui Ripple Minigames Quem viu aquele último vídeo Que eu comprei um robô, né galera? Vocês podem estar vendo, eu tô com ele aqui até agora Então vamos lá, esperar que vai começar o próximo minigame já já Deixa eu só ver se isso aqui é problema Não vai dar tempo Ah, próprio hunt É da hora Uma pessoa vai te caçar e você tem que se esconder dela, creio eu Não, tem os procuradores e quem se esconde, é verdade Ah, eu sou procurador Que raiva Então Eu não queria começar sendo procurador Vai Vamos procurar então Começar ainda atrás da casa Não tem nenhum cantinho Tenho certeza que Bem aqui, ó Poderia passar alguma coisa, ó Ah, se passar também ia ficar aqui Ia tá na cara Ia dar pra ver Até agora ninguém foi pego Continua Cesar Ai, eu odeio isso de ter que achar a porta certa Ó, não é essa Não é essa Sai, menino Nem essa Mano, qual que é a porta certa? Parece até que eu tô jogando aquele jogo que tem que acertar a porta Ó, eu já fui em todas Ai, eu dou aqui que muda cada tantos Deixa eu ver só assim, né Olha lá, o menino foi Eu não consigo ir Tá bom, eu não entro lá dentro Não sei por que motivo Eu não consigo entrar lá dentro Deixa eu ir pra lá Eu quero ver ali se tem algum Ah, eu tenho que ir aqui aberto Nossa, mas se bem que aqui é bem complicadinho Porque é uma Parece que o mais sujeiro ela corta Então o caduro no barriguinho Vai ter que comprar o remédio Nossa, tem uma pessoa escondida Tá muito mole, bem amarela, hein Só a palma, né Tem que falar pra ela que vai ser Uh, entrei Senão daqui a pouco O menino que tá com mais cagaçando Que é o peixinho dele Vai virar um ricaço, né Isso aí é a repina Eu acho que é ela Porque ontem é o que tava com uma hora Na pararaé Porque eu tô tomando Minha menina tem uma pera Como o bicho de estima Ai, acabou o tempo Finalmente Não gosto de ser procuradora Na própria Hunted Muito ruim Você falou pro Claudio fechar ali? Nossa, eu vencei A escada que você tá falando Do lado de cima, ó Mas tem como fazer cerca lá? Não sei como, galera Mas o meu carinho venceu É, você falou que ia fazer um murinho? Acho que foi pega A última pessoa no último segundo Olha lá que eu quero botar Deixa eu ver se tá rápido Uh, esse é legal Quero botar assim Quero ficar nesse Esse é da hora Se for o que eu tô pensando De espião Acho que é o que que venceu Vocês vão tomar um totote? Vocês vão tomar um totote? Não, não Ele passou na rua? Ele chama Não entendi Ué, não entendi, galera Não? Como é que eu fecho isso aqui? Eu posso comprar mais alguma coisa Pra ver isso? O que acontece? Eu consigo tacar isso aqui? Oxe, não tô entendendo isso aqui, não Faço a mínima ideia De como é que eu faço Pra ir pro outro lado Para ir para a trustworthy De como é que eu faço Eu possoложir Não entendi Eu não sei como é que eles estão passando pra lá, não Só tem eu do lado, do meu time, pra cá Não, e tem mais um carinho, lembra que a gente Mas eu quero entender como é que eles passam pra lá Não entendi esse, eu pensei que era de outra coisa Ao todo eu tenho 639 reais Não dá pra comprar muita coisa ainda Tá bom, já entendi Eu quero dançar Aí eu não vou votar dessa vez não Vou deixar o pessoal aí que vote Nossa, agora tá rápido pelo menos Não tá rápido Ah, peraí, ela tá rápido Ah, vai começar e é Ah, da parede lá que aparece e desaparece Não gosto desse